Hoje eu tomei para a gripe e para o Covid. Deixa eu tomar minha vacina. Minha carteirinha está em dias com vacina. Eu gosto sempre de tomar, eu gosto sempre de estar nos meus direitos. A gente tomando vacina, a gente se livra de muita coisa, né? Muita doença, por mais que a gente tem, às vezes, é mais fraco do que se fosse sem a vacina, né? Na quentura, né? Eu estou com um calorzinho terrível. A gente tem mesmo mais que se cuidar. A gripe, para afastar do negócio de gripe, né? Que eu não gosto muito desse negócio. Graças a Deus eu não sou chegada a dor de cabeça e nem febre, né? Mas a gente tem que estar sempre em dias com a vacina para poder a gente se livrar dessas doenças. Direto que eu moro aqui na Tiradentes, é mais perto para a gente tomar a vacina. Ele veio aqui saber esse dinheiro porque esse aí é meio corajoso, sabe? Ele só tomou uma, que era para a gente tomar logo a outra. Mas não, a coragem não deu para tomar. Eu aproveitei porque, como já é o dia a dia, né? Aí, como eu trabalho a semana toda, eu não tenho tempo. Aí também estuda de manhã. Aí aproveitei e vim para logo a gente ficar protegida. Porque lá perto de casa é um posto só que estava fechado. E a gente estava atrás. Aí falaram que aqui estava vacinando e eu vim. É muito importante porque como ele tem problemas de doença, né? Masma, rinite. Aí eu me preocupo mais com ele e comigo também porque é na área da saúde. Eu me preocupo porque às vezes precisa para estar imune. Eu me preocupo com a saúde dele. A mudança de tempo é muito ruim para ele também. Porque a rinite dele ataca numa tal forma. E eu me preocupo muito. Tem que estar tudo autenticado, as vacinas dele. Tudo direitinho. É, eu acho na praça melhor porque o vento, não está muito calor. Porque agora o clima está muito quente.